A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o mutirão da conciliação fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU e SS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da conciliação fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar. Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícia só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tem como embaixador um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Trata-se do craque Júlio César, ex-jogador da seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Acostumado a ganhar títulos por grandes clubes como a Juventus, Panathinaikos, Brestoas, Montpellier e Borussia Dortmund, onde se tornou ídolo após conquistar a Champions League de 1997, o craque chega agora para ajudar a construir vencedores dentro e fora dos gramados. Eu vim aí de uma situação de garota, de bauru, todo remelento, como bom dizer assim, todo com o pé arrebentado, trabalhar de servente pedreiro, trabalhar de vendedor diminuindo, trabalhar de cuidador de carro, de ir passar às vezes à noite, pedir autorização para a mãe para ir catar bola, ser gandula no Noroeste. Então, tudo isso que foi criado, que eu consegui criar ao meu redor, eu zelo muito até hoje. Eu sou um ex-atleta bem-sucedido, que fui convidado através do nosso prefeito Manoel Pinheiro para ser o embaixador desse projeto, onde é um desafio muito grande para mim, não só para mim, como para ele também. Eu sempre tive muita postura em relação às coisas que eu venho a fazer e participar, porque eu não quero, eu demorei a vida toda para atingir um nome, atingir uma imagem de uma pessoa séria, digna. Vou jogar isso, vou lá. Então, por isso que eu estou de cabeça nesse projeto, porque eu acredito bastante e sei que nós vamos corresponder. Aqui na escola eu vou fazer a diferença aqui, vou estudar um pouquinho mais, porque na hora da prova lá eu vou chegar para o professor e falar, está aqui. Então, hoje, as crianças que querem chegar em algum objetivo, ou seja, no esporte ou na escola, tem que se dedicar. Não tem como você atingir o seu objetivo se não tiver aqueles fatores que a gente comentou, disciplina, respeito, a vontade, a coragem. Porque hoje você tem que ter coragem para as coisas positivas. A pureza de uma pessoa, ela não está nas coisas materiais ou nas coisas bonitas que os olhos possam ver. Então, hoje eu me sinto um homem preparado, preparado para lidar com qualquer tipo de situação. E isso aí quem me deu foi a vida, o esporte. Daqui para frente é isso aí, formar cidadão para o bem, cidadão capacitado, com bastante educação, disciplina. Estar preparado para ser um cidadão para o mundo, é para a vida. Olá, 15 de novembro de 1889. A partir de um levante político-militar, foi proclamada a República no Brasil. Essa é a história que a gente ouve, basicamente, em toda a nossa vida escolar, mas tem muito mais, muito além do que a gente ouve, do que a gente discute em sala de aula. Nós vamos conversar hoje com um sindicalista, militante, membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Antônio Cavalcante Filho, que é também articulista no site RD News, Ceará, mais conhecido. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Ceará. Vamos já falar um pouquinho sobre a evolução dessa nossa história, né? Nós temos aí, desde a Proclamação da República até agora, tem muita questão a abordar, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Mas, para você, o que melhorou e o que piorou? Então, eu acho interessante as pessoas conhecerem o trabalho do Sérgio Buarque de Holanda, o grande historiador brasileiro, principalmente a sua obra Raízes do Brasil. Lá, ele falava o seguinte, que a democracia no Brasil foi um grande mal-entendido. Sempre foi. Que a aristocracia semifeudal no Brasil importou da Europa, e aqui ela acomodou, segundo os seus interesses, os seus negócios. E isso continua até hoje. Você vê, a Proclamação da República. O que foi? Foi um golpe. Foi um golpe. E esses golpes vieram acontecendo em período em período. Tanto que de lá para cá, a democracia mesmo, nós tivemos um curtíssimo período, que vivemos realmente uma democracia, mesmo essa democracia que eu chamo de pseudo-democracia. Porque a democracia mesmo, para mim, é uma coisa muito mais além do que isso, que nós temos experienciado, experimentado no Brasil. E todas as vezes, se a democracia é o governo do povo, pelo povo para o povo, por quê? Que todas as vezes, na história do Brasil, que os trabalhadores, principalmente o povo, os trabalhadores do Brasil, estão conquistando o maior espaço, mais liberdade, melhor qualidade de vida, dão um golpe. Getúlio Vargas conseguiu, com o seu suicídio, por exemplo, atrasar um golpe que estava sendo arquitetado. Ele atrasou uns 15, 20 anos o golpe, que mais tarde devia acontecer, em 64. Na época de Getúlio, você vê as conquistas trabalhistas, que foram conquistadas, né? Deposentadorias, essas coisas todas, carteira assinada, etc. Foram conquistas, para a época, enormes, muito importantes, muito importantes. E ele se sentiu bloqueado, pressionado, e estavam preparando para derrubá-lo. E o discurso é o de sempre. O medo do tal do comunismo e a corrupção. Esse discurso é batido. Isso é batido. Até na Alemanha, de Hitler, se usou esse discurso, para chegar no nazismo que deu, o que aconteceu depois. O discurso era isso, era a corrupção e a aviaça comunista, aquela preocupação com a União Soviética. No Brasil, a mesma coisa também, esse discurso anticomunista, o medo do comunismo, mas isso é uma mentira, uma fachada. Na realidade, é que todas as vezes que os trabalhadores estão avançando, conquistando mais direitos, melhor qualidade de vida. Eles, a elite, que o Sérgio Buarque dizia, semifeudal, eles bloqueiam, não deixam avançar, retrocesso político. Enfim, em 64, sabia uma coisa. João Goulart, por exemplo, estava querendo fazer as reformas de bases. Olha, reforma de bases, coisas que, né? Reforma agrária, questão da educação, administração, etc e tal, distribuição de renda. O que aconteceu? O golpe das elites. Agora, em 2016, quando os trabalhadores conquistaram avanços importantes, filho de motorista, de empregado do alpeste da universidade, lá veio o golpe. Então, é, essa coisa, é importante a gente refletir, né, toda essa questão, e é desmascarar esse discurso do medo do comunismo. Pula nunca foi comunista, João Goulart nunca foi comunista, era um fazendeiro, né, mas eles usam, sempre usaram, e continuam usando, enganando, né, a população, com a grande mídia corporativa, burguesa, serviço, dos grandes interesses empresariais, nacionais e multinacionais, né, para servir ao interesse da dominação, né, da opressão, para não deixar que a classe trabalhadora, o povo, né, conquiste melhor qualidade de vida. Essa reforma trabalhista, que acabou de entrar em vigor, para você, também foi um golpe, foi uma, traz, porque a gente tem visto muitas críticas, né, quanto aos prejuízos que os trabalhadores vão sofrer a partir da reforma. Pois é, isso aí é o que eu estava falando. O golpe de 2016, que eles apelidaram de impeachment, na verdade, foi um golpe parlamentar, judicial, midiático, né, não é mais aquele golpe militar de 64, mas é o que eles chamam de golpe branco, brando ou suave, que nada de, não tem nada de brando nem suave, estão retirando direitos dos trabalhadores, conquistados há mais de 80 anos atrás. Isso vai ser um prejuízo enorme. Hoje em dia, eu, por exemplo, que passei de 62 até o brinco lá do sindicato, quando os colegas chegam lá atrás de formação, de formação, o que é que é preciso para organizar os documentos, para a sua aposentadoria, se ele já passou dos 60, igual eu, eu falo, até brincando, mas no fundo é sério. Digo, ó, o primeiro documento que você tem que providenciar para a sua aposentadoria é o seu certidão de óbito. Porque a tendência é você ou morrer trabalhando ou trabalhar até morrer, não tem outra opção, né. Hoje mesmo, como era antes, o que eu conheci, aí nesses 15 anos lá no Sintep, por exemplo, que eu vejo, que eu conheci, que eu vi de trabalhadores que trabalharam a vida inteira, contribuindo para a sua aposentadoria. Daí, passa lá feliz para abraçar a gente que se aposentou. Enfim, conseguiu. Conseguiu. Aí vai visitar a família lá no outro estado, é de certo, feliz da vida, daí três, quatro meses que a notícia, fulano morreu. Isso como estava. E agora? A gente viu aí uma época, houve um grande debate até, em redes sociais principalmente, de pessoas defendendo a volta do regime militar ou a volta dos militares. O que você acha disso? Então, quem defende isso, geralmente, ou é muito mal intencionado e age de má fé, são pessoas conservadoras, reacionárias, ou ignorância. Não sabe nada, né. É, não viveram a época. O que aconteceu. Você sabe o que é que aconteceu. Não sabe o que é que é, se você vivesse em liberdade. Hoje eu estou falando aqui. Se nós vivêssemos sob um regime ditatorial, eu estaria aqui, neste programa, esta empresa teria condições de dar um espaço para o Cielo a falar. E fazer a cobertura política que faz, né? Sim, exatamente. Teria, não tem. A pessoa não sabe que é isso naquela época da ditadura. Havia os assessores militares das grandes repartições jornalísticas, de rádio, televisão, jornais, militar lá dentro. Toda a hora que encerrava a redação, antes de ser impresso, o assessor militar falava, isso aqui não vai, isso aqui vai, essa notícia não pode, essa aqui pode. Era assim. Já pensou, você vê a situação dessa? Você não poder se expressar com liberdade, sua opinião, seu ponto de vista. Você não poder colocar para as pessoas a sua consciência política. Era isso a ditadura. Isso é só uma parte, né? Sem falar nas perseguições. Tem muitos casos até não resolvidos de pessoas que foram torturadas e desapareceram. Sim, e tem imbecil. Em Mato Grosso tem história, né? Exatamente, tem muitos. O Brasil inteiro tem imbecil aí, que é candidato a presidente da república, por exemplo, que famílias, os familiares de desaparecidos da época da ditadura, estavam fazendo uma campanha na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para encontrar os corpos dos seus entes queridos. E ele colocou o cartaz na porta do gabinete dele, na entrada, procurando ossos, quem procura ossos é cachorro. Nossa. E este imbecil quer ser candidato a presidente da república. Ceará, uma questão também que a gente ouve, acho que assim, como a gente está numa conversa bastante conceitual, num bate-papo mesmo, para fazer as pessoas refletirem nesse feriado, a gente ouve muito também a seguinte frase, ah, mas a corrupção já existia no Brasil desde a época do Império, já veio de lá de Portugal, já veio, sempre houve a corrupção, né? E como algo assim, é um tumor que não tem mais cura. E aí a gente viu nessa história recente aí a criação da lei anticorrupção, um pouco antes disso, o próprio movimento de combate à corrupção surgiu aqui. Eu queria que você, assim, contasse para a gente, primeiro, o que é o movimento, o que foi a importância desse movimento, principalmente aqui em Mato Grosso, movimento de combate à corrupção eleitoral hoje, mas ela iniciou de uma forma com outro nome, né? E qual a avaliação que você faz dessa afirmação? Não tem jeito, mas por isso vai ficar, por isso mesmo? Tem como buscar um caminho para minimizar que sejam esses prejuízos todos? Veja só, a corrupção no Brasil, nós temos registros históricos, inclusive obras importantes, como do padre Antônio Vieira, os sermões do padre Antônio Vieira, livro clássico. No Brasil Colônia, há mais de 370 anos atrás, ele já dizia na época que no Brasil roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza. Passaram-se os anos, atravessamos o Brasil Colônia, chegamos no Brasil Império. Naquela época havia ditados populares, o povo que falava, no Brasil quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, e quem rouba mais e esconde, passa de barão a esconde, era promovido. Então, esses são ditados populares. Depois teve o roubo a mais faz, mais aqui na história mais recente. No início da república, passa o império, vem o golpe da república, o golpe, é bom deixar claro que não foi uma coisa, o golpe. E o ditado, que não é nem o ditado, tem uma frase do Rui Barbosa, que foi um dos republicanos em primeiro momento, tem um discurso dele, oração aos moços, onde ele fala que, já no início da república, no início, ele falava, já estava decepcionado. Só do jeito que as coisas estão indo, vai chegar um ponto que o cidadão vai ter vergonha de ser honesto. Então, esta é a trajetória que a Comissão do Brasil sempre ouve. Em três frases, você resumiu uma trajetória. Então, é... E o movimento combate a produção, o MCCE, Comissão Eleitoral, ele surgiu justamente para isto. Após uma campanha da CNBB, que é a pé da fraternidade, que discutia a fraternidade política, a reflexão daquele ano, de 96, por aí assim, é... Entendeu que um dos grandes e graves problemas do Brasil é a corrupção. E o que fazer contra ela, se ela acontece em todos os níveis da república, em todos os níveis da república, em todas as suas instituições, em todos os seus estados, em todos os seus municípios, como atacar uma coisa tão ampla, tão grande, né? Aí disse, olha, a corrupção inicia-se no processo eleitoral. Ali, é ali. Vamos criar uma lei para afastar da vida pública o mal político. Político que compra voto. Por que que compra voto? Vende voto. O ex-presidente da Câmara Federal, que está na cadeia hoje, né? Ele comprou quantos deputados para dar o golpe e se eleger presidente da Câmara Federal, em Brasília, né? O Cunha, e dá o golpe. Ele comprou dinheiro de propina, dinheiro desviado das empresas, etc e tal. Então, quem compra voto do eleitor, vende voto também. Então, a lei de combate com o seu eleitoral, a 9840, ela veio para isso. Para tentar afastar da vida pública, da política, os maus políticos. Quem usa a máquina administrativa do processo eleitoral, usando a estrutura da prefeitura, por exemplo, ou da Câmara, ou da Assembleia, ou do Governo do Estado, para se eleger. Quem faz isso é corrupto. Então, esse tem que ser afastado. E a lei de 9840, a primeira lei de iniciativa popular, ela veio cair de uma forma bem simples, né? E achando que esse era um caminho de contribuir para a gente melhorar a qualidade da representação política. Dez anos depois, vem a nova lei também desse movimento, do MCCE, que é a lei da ficha limpa. Vamos escolher a assinatura no Brasil novamente, fazer uma lei para que quem... Políticos que tem, responda a processos, tem alguma condenação em segunda instância, a origem, o texto original já era em primeira instância. Já seria em primeira instância, né? Mas aí foi, teve que mudar porque não passava daquela forma. Pois bem, qual que é a finalidade disso? É porque muitos e muitos políticos no Brasil, de verador a senador, de prefeito a governador, etc., eles entram na política justamente para se blindar, né? Vê a blindagem da tal imunidade parlamentar, né? Fóruns... Ah, agora um movimento para tentar derrubar... Isso, fóruns privilegiados, etc., e tal, tudo para blindar. Então tem muitos canalhas corruptos, criminosos, que entram na política com a finalidade de se blindarem. É isso, a lei da ficha limpa fez o quê? Então vamos afastar esses também, né? Para que a representação política, as funções políticas, os cargos políticos, seja de executivo ou de parlamento, né? Legislativo, não entre mais esse tipo de pessoas, né? Que ele quer roubar e se esconder, ele vai se esconder na casa da mãe dele e não no parlamento. Hoje a gente vê também, às vezes, até a própria sociedade saindo em defesa de instituições que são fiscalizadoras por natureza. Ministério Público, a Polícia Federal, que faz a investigação, que há uma certa crítica quanto às operações da Polícia Federal, de possíveis excessos, mas o que você acha que é preciso que essas instituições se mantenham, assim, de uma certa forma, intocadas em relação a ingerências políticas? O que você defende com relação a essas instituições? Eu entendo que todas essas instituições, elas têm que ter a mais plena autonomia, liberdade de atuação para que exerça, né, com competência eficaz a sua função. Seja a Polícia Federal, Polícia Civil, seja o Ministério Público, né, Federal, Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário, né? Nós também devemos lembrar que nunca na história do Brasil essas instituições tiveram tanta autonomia e liberdade, né, como tem hoje. De 2003 para trás, por exemplo, tinha até um apelido para o Procurador-Geral da República, que era o que? O engavetador, era o empreendedor, porque naquela época, para trás, raramente você via um ladrão de dinheiro público, político corrupto, na cadeia, ou ser condenado. Eram todos brindados, né? Então, a coisa veio acontecer exatamente de 2003 para cá. Viu vindo, aí foi aprovada a lei anticorrupção, né, E graças a tudo isso aí, e uma liberdade, né, assim, mais ampla possível dos meios de comunicação, da atuação dessas instituições, do cidadão, o próprio cidadão, né, eu sou cidadão comum, trabalhador, ia para a praça, denunciar a corrupção, roubalheira, panfletar, né, quantas e quantas ações, processos, eu não ouvi contra diversos políticos desse Estado, vereador, deputado, prefeito, né, tudo, o cidadão comum. Então, por quê? Porque nós conquistamos essa liberdade, e essa liberdade foi duramente conquistada. E agora nós estamos aí correndo, é, sério risco, né, em retroceder, voltarmos a 40, 50, ou até 100 anos atrás. Graças a isso que aconteceu, né, no Brasil, que apelidaram de impeachment, que na realidade foi um golpe parlamentar, judicial, midiático, né, para retroceder. E hoje nós estamos vendo as riquezas do Brasil, as empresas sendo entregues a preço de banana aos multinacionais, aos abutres internacionais. Tá aí, o prejuízo inobre. Só do pré-sal, trilhões e bilhões desse dinheiro seriam investidos na saúde e na educação. E não vai mais. Então, essa aí, para mim, é a grande corrupção. A mãe de todas foi o golpe que foi dado em 2016, contra a democracia. Para a gente encerrar, nós já temos 20 minutos de bate-papo aqui, e eu sei que a gente tem, assim, teria muito o que abordar, mas o que você diria aí para a população, para a sociedade, para o cidadão que está ouvindo a gente, vai entrar aí ano que vem, no ano político, nós vamos votar para deputados, nós vamos votar para governadores, nós vamos votar para presidentes da república, né. O que é que você diria hoje, como um militante, como uma pessoa aí que defende essa democracia, defendeu com a sua vida essa democracia, praticamente? Você certamente correu muito risco nessa sua militância, né? Com certeza. O que é que você diria, Ceará? Em 2000, quando nós tínhamos aprovado a lei de combate à corrupção eleitoral, né, de compra de voto, eu dizia, olha, não vote em candidato quem compra de voto. Era isso que eu falava, também eu fazia, não vote em candidato quem compra de voto. Se eu vim a comprar seu voto, denuncie, né, e eu falava e fiz, né, na época. Depois, dez anos depois, a nossa fala, qual era? Não vote em candidato quem esteja respondendo o processo, deixe ele resolver o seu caso com a justiça, e depois, se ele for inocentado, é, ele venha a ser candidato. Mas não vote em candidato quem responde o processo, seja de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não importa. Não vote. E não vote em quem compra voto. Hoje, eu continuo falando, não vote em candidato que cumpre voto, que usa a marca do Estado ou do município para se eleger. Não vote em ficha suja, nem do ficha encardida, nem do ficha mal lavada. Então, não vote nos fichas sujas laranjas, né. Tem cara que não pode ser candidato, que coloca a filha ou a mulher, etc. Não vote nessas pessoas, porque eles querem se blindar, eles querem ficar impunes. E agora, eu acrescento mais outra questão. Não vote em candidato ou partido que contribuíram com o golpe de 2016. Então, até já coloquei, tenho a camiseta que mudei fazer, já tenho várias saíras espalhadas, que eu criei, inclusive, a arte, que fala o seguinte, eu não voto em candidato golpista. Eu não voto em golpista, eu não voto em partido golpista, eu não voto em candidato golpista. Então, essa é a terceira reflexão que a gente faz. Primeiro, não voto em candidato que cumpre voto. Segundo, não voto em candidato que cumpre voto. E agora, não voto em candidato golpista e nem em seus partidos. Ok, muito obrigada por você ter aceito o convite para esse bate-papo aqui. Eu acho que a ideia é contribuir para um debate, que as pessoas assistam, vejam, coloquem lá uns comentários, mas reflitam sobre o Brasil que nós queremos para amanhã. Obrigada, Ceará. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com Antônio Cavalcante Filho, mais conhecido como Ceará, sindicalista. Do movimento de combate à corrupção eleitoral em Mato Grosso. Já batalhou uma vida inteira e continua batalhando para denunciar políticos corruptos, denunciar situações que são contra a democracia, contra a cidadania. Então, ficou aí essa dica para ele no final dessa entrevista para 2018. Não vote em candidato que compre voto, não vote em candidato que é ficha suja e não vote em candidato golpista. Convido você a compartilhar essa entrevista que está disponível no site RD News e também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Até a próxima. A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o mutirão da conciliação fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU, ISS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da conciliação fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar Prefeitura de Cuiabá.